Bora. Vamos embora lá. Solta aí o primeiro no telão. Bora. Rosalia. Ai, mimaceta ou... Mimaceta, meu amor. Olha que raiva, amiga. É que você sabe que o meu Instagram caiu, né? Sei. O outro lá tinha me respondido. Siga a Mirella, gente, no perfil novo dela no Instagram. Isso mesmo, segue lá. Xbadmex. Se liga só, ela tinha me respondido no meu outro. Eu quase surtei quando ela respondeu, menina. Eu fiquei assim, desideia. É a Rosalia, né, amiga? E você vê como é que os artistas lá de fora, internacionais, eles estão sempre de olho em tudo aqui? Sim. Eles me seguiram, ela te mandou mensagem, ela me mandou direct. Eles estão sempre de olho em tudo. Então você maceta a Rosalia. É isso, eu maceto muito. Com força. Vem me maceta. Então se ela não estivesse namorando ali, então... Ela vai casar, inclusive. Vai. Viu, foi pedida? Com Raul Alejandro. Perfeita. Casal lindo. Mas vamos embora. Vamos para cima, vamos para o próximo. Tem muita coisa para acontecer aqui hoje, hein? Hum... Pique. E aí? Você gosta assim de... Você realmente... Mirela, você... É realmente, amiga. Eu não posso te defender, Mirela. Ai, estou passando mal. Tudo dói. Fica para outro dia. Ai, tá. Que susto. Vai lá com a Clara... Que susto, Mirela. Você quase me matou. Você viu, foi porno também. Mereceu. Mereceu. Se chegar nele... Você viu... Com uma igual a Itaquetu. Né, aquela... A Shakira, ela... Do nada, eu sentei. Por que eu sentei? A Mirela faz as coisas comigo. Ela... Tu viu que a Shakira, ela mandou ali, ó... Tipo assim... Agora você está com uma igual a você. Uma igual a Itaquetu. Olha como é que o mundo gira. O mundo não está gindo. Esse mundo capota. E ela ainda brinca, porque ela fala claramente. Tu viu que ela fala claramente? Também tem uma... Tem uma parte da música que ela fala. Claramente. Já dando o Clara. O nome da menina. É, amor. Muito bom. Vamos para o próximo, que a Mirela está dodói para o Piquet. Ainda bem, Mirela, porque não é ter pano para poder se defender, não. Lucas Luco. Essa risada aí, meu anjo. O que está acontecendo? Porque ele é um fofo. O que eu perdi? O que eu perdi? Ele é fofo, bacana. Mas maceta ou tá dodói? Maceta. Maceta firme? É mesmo? Já foi? Eu amo! Não, mas ele é um querido. Ele é um querido. Eu adoro ele também. Ele é um querido. Mas maceta? Maceta, maceta. Maceta, Lucas Luco. Vai vir maceta. Próxima. Me maceta ou tá dodói para o Dinho? Me maceta. Eita, Mirela. Oi! Maceta, maceta. E esse final de semana, como é que foi isso? Agitadíssimo. Agitado, né? Eu fui lá na live e passaram assim na minha tela. Eu tava... É eu. O que é isso? O que é isso? Ninguém entende. Mas é que é um negócio que não é para entender mesmo. É. Mas é sério. O Dinho, é que o povo tem coisa dele. Mas ele é um fofo comigo, de verdade. Mas ele me trata muito bem. Quando tá só eu e ele, é outra parada, tá ligado? É que ninguém tá pra saber. Então, assim... Eu sei querer. Maceta. Mas, enfim. Maceta. Maceta. Tá certo. Tá certo. Tá bom. Tá. Tá. É a vida dela. É isso. Eu ia hablar, mas não vou mais hablar. Habla aí. Eu quero hablar, eu tô vivo. Habla aí. Quer hablar? Tu habla. Ele vai ficar bravo? Pai, fala, fala, fala. Ah, da nada, é demais. Eu, tipo assim, eu e o Dinho, eu gosto muito dele. Mas vocês voltaram? Eu não voltamos. Mas, assim, estamos ficando aí, né? Desconhecendo, né? A gente tá se conhecendo, né, gente? Mas, enfim, assim, eu gosto muito dele. Ele gosta muito de mim também. A gente se dá muito bem. Não tem nem como eu ficar separado dele, gente. Vocês entenderam uma situação? O Dinho mora no condomínio dos meus pais. Na mesma rua. Sempre que eu passo lá, na casa dele, eu já paro lá de conversa, fica lá horas e horas. E aí, quando vai ver, tá lá se amando de novo. Que coisa. Te amo daqui, te amo ali. Do nada. Do nada acontece. Entendi. Tudo bem. Tudo certo. Vambora, pra próxima. Pra próxima. Pro próxima.